É isso mesmo, feirão de fábrica Toyota, você não pode perder, dá só uma olhadinha. Últimas unidades para você do Corolla GLI 1.8 2018, preço mais que especial, 78.350. E claro, já na cor metálica, viu? Olha, na troca do seu semi-novo, eles estão pagando 100% da tabela FIP. Feirão de fábrica, tem nome, tem endereço, é Toyota Quality. Dois endereços, Guarulhos e São Miguel.